Então, anota aí, por favor. É melhor prevenir do que remediar. Certo? Em Ayurvedês, isso vai virar Nidana Parivara Djaná. Ok? E alguém sabe o que significa a palavra Nidana, por acaso? Alguém aí se arrisca? Eu dei a cola antes, ok? Então, Nidana, aqui nesse contexto, é a causa. Ok? Então, dentro do processo de terapêutica do Ayurveda, a principal coisa que você deve fazer é ter um bom diagnóstico. Sem um bom diagnóstico, você só, digamos, fica batendo para lá e para cá. Ok? Então, Nidana, ao mesmo tempo, significa causa primordial quanto diagnóstico. Ok? Então, dentro de um trevo chamado Nidana Panchaka, vão ser os cinco instrumentos do diagnóstico do Ayurveda. A primeira delas vai ser chamada ou de Reto ou de Nidana. Ok? Então, depois a gente vai estudar isso mais adequadamente, quando a gente estiver vendo sobre diagnóstico e tratamento. Mas, lembrem-se de tudo no Ayurveda. Você precisa ter um bom diagnóstico de quê? De quais são as causas que estão fazendo com que Vata, Pita e Kafa fiquem perturbados no teu sistema. A única coisa que você precisa ter na sua cabeça, quando você está tratando alguma coisa de Ayurveda, é Vata, Pita e Kafa. Pelo menos no nível fisiológico, porém, estamos no nível psicológico, mas vai lá. Vata, Pita e Kafa vão ser sempre as causas do processo de doença no Ayurveda. Porém, dentro desse processo de Vata, Pita e Kafa, vão ter causas que vão perturbar o Vata, vão ter fatores que vão empurrar Vata, empurrar Pita, empurrar Kafa. Isso vai ser chamado de etiologia. Ok? Etiologia é como você estuda por que algo foi causado. E na perspectiva do Ayurveda, toda doença tem uma causa. Não existe doença de causas desconhecidas no Ayurveda. No Ayurveda, toda doença tem uma causa. E podemos dizer que 80%, muitas vezes, do tratamento do Ayurveda, é a remoção das causas que estão gerando aquela doença. Na nossa medicina, a maior medicina ocidental, aglopática, bioquímica, o que você queira chamar. Na nossa medicina, o principal objeto de estudo são os sintomas, e não as causas. Então, no Ayurveda tem Roga, Nidana, Pragrupa, Laksnopa, Shai, Aptibi, Hi. No Ayurveda, você tem a causa, que é o Nidana. Você tem os sinais premonitórios, que na nossa medicina isso existe também, mas não tem tanta importância quanto no Ayurveda tem. Você tem os sinais clínicos, que é o que a nossa medicina estuda mais. Ok? Que nessa frase aí foi Lakshana, que são os sinais que você consegue ver. Sinais evidentes, sinais manifestos. E aí tem outras coisas, que é o Pachaya, o Samprapti, mas por hora a gente não precisa falar disso. Isso é o que o Ayurveda entende como o que você precisa para tratar algo, que é o Nidana Panchaka. Os cinco ferramentas de percepção do processo de doença. E dentro desses, o Nidana Parivarajna, é você remover as causas daquilo. Por exemplo, no caso da menopausa. No caso da menopausa, o tratamento da menopausa no Ayurveda. É principalmente a pessoa menstruar direito durante 20, 30 anos. Porque o principal fator causal da menopausa de hoje em dia é as pessoas não menstruarem direito, não terem tempo para menstruar, não estarem com o fluxo aberto, estar com muito absorvente, tomando, como é que é o nome daquilo? Pílula, etc. A gente, no Ayurveda, se não menstrua direito a vida inteira, vai ter menopausa. Então, quando a gente está conversando com a pessoa assim, ah, mas ela já está com 45 anos, não dá para fazer nada? Dá, mas entenda que a visão do Ayurveda do processo da doença moderna do menopausa acontece durante 20, 30 anos. Na perspectiva do Ayurveda, o tratamento da menopausa acontece 20, 30 anos antes dos 45, 50. O principal tratamento. Quando a pessoa já está com a menopausa dos 45, 50, é muito mais difícil, é muito mais dispendioso, é muito mais complicado tratar isso. Então, veja com esse exemplo da menopausa como é importante no Ayurveda o foco de lidar com o fator causal, com a raiz do problema, e não só com o sintoma. Ok? Uma outra pergunta lá que colocaram da gestação, a gente já vai chegar nisso, mas a ideia é sempre no Ayurveda, ferrou, já estou nos 45. No 45 do segundo tempo. Veja bem, a ideia é, isso é um exemplo, muito evidente, porque ele leva 20, 30 anos, ok? Mas quando você ficou gripada semana passada, isso muitas vezes é você se perguntar, qual foi a raiz que fez isso? Aí você fala, bom, naquele dia eu saí e comi pizza. Aí no outro, depois eu não dormi direito. Aí depois eu acordei e fui surfar e estava frio. Aí depois, por último, eu peguei um vento, quando saí depois, e aí fiquei gripada. Ok? É você ter essa ideia da causa, você olhar muito detalhadamente a pessoa que fica com o pé no chão frio, a pessoa que fica tomando bebida gelada, a pessoa que fica... Cara, fica um monte de coisa que todas essas frescurices que a gente tem no Ayurveda, tipo, que eu chamo de Ayurveda da válvula. Não faz isso, meu filho! Não sai que eu digo... Cabeça moeda na chuva, no vento, vai gripar, vai gripar, etc. Isso, na perspectiva do Ayurveda, é a unidana parivaragina, no sentido de... A sabedoria popular, ela sabe que aquilo vai te deixar doente. Existem vários tratamentos que vão ser dados para a pessoa que já está com a menopausa. Eu não estou dizendo aqui que a única coisa que o Ayurveda faz é cuidar da causa. Ele cuida da causa e dos sintomas. Mas, a ideia é que a nossa medicina ocidental, ela dá muita importância a você tirar da dor de cabeça e pronto, você está curado. Você não tratou a dor de cabeça, você tratou a manifestação de um sintoma de desequilíbrio de Vatopeticaf. Ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, os sintomas, eles ajudam a gente a diagnosticar quem é que está perturbado. Se é o Vata, se é o Pito ou se é o Cafa. Mas a gente não trata a dor de cabeça. A gente não trata a gastrite. A gente não trata a sinusite, etc. E dentro disso, a gente vai ver mais para frente, que um dos principais fatores que tem de doença no Ayurveda é a supressão dos ciclos naturais, das urgências naturais que o Ayurveda vai chamar de Vegas, etc. Então, quando você está com fome e você não come, isso já é para o Ayurveda a causa de um monte de doença. Quando você está com sono e não dorme, isso para o Ayurveda já é a causa de um monte de doença. Todos esses pulsos naturais do Vata, a ideia do Ayurveda é você aprender a respeitar que a natureza sabe o que faz. Se você quer, digamos assim, com o propulso da natureza, você cria fragilidade no teu sistema para que as doenças possam se instalar lá. Então, o conceito de Nidana Parivaradana envolve, entre outras coisas, quando a pessoa está pensando em engravidar. Ontem a gente estava escutando uma aula da Cris Aires sobre gravidez e gestação, etc. Antes da pessoa engravidar, seis meses antes, a pessoa já vai, eventualmente, fazer a Pantiacarma junto com o marido. E tem outros aspectos mais, digamos assim, sutis e esotéricos da coisa. Mas a ideia é que você cuida da saúde da criança, fazendo com que a mãe esteja muito saudável no momento em que ela for engravidar, que o pai esteja muito saudável quando ela for engravidar. Essa é uma outra aplicação do conceito de Nidana Parivaradana. Antes de você engravidar, que é um processo fisiológico extremamente ousado, talvez o mais ousado de todos, você tem que se preparar para isso adequadamente, para que o seu corpo não esteja com desequilíbrios acumulados e isso seja causas primeiras de uma gestação inadequada, de uma formação inadequada, de um parto inadequado, de uma alimentação inadequada. Então, anota aí. O Ayurveda sempre começa do princípio. Ele sempre busca a raiz das coisas. E ele cuida da árvore de uma forma onde, no geral, você cuidar da raiz, sistemicamente cuida da planta inteira. Eu não estou dizendo que a gente só cuida da raiz. Ok? Mas a ideia do Ayurveda é que, se você quer cuidar da árvore toda, a parte que você consegue facilmente acessar toda a árvore é a raiz. E quando você acessa a raiz, por mais que isso muitas vezes leve tempo, até o processo todo acontecer, ele restaura holisticamente, ele restaura de uma maneira integral. Porque só se é possível ter saúde efetiva quando você elimina não só os sintomas e os distúrbios, mas as causas que fazem aquele distúrbio aparecer. Porque se você não eliminar a causa daquele distúrbio aparecer, a pessoa faz 20 panteacarmas e depois ela volta para o McDonald's com batata frita dela. É claro que eu estou dando um exemplo um pouco exagerado. Então, se você não tem a atenção como terapeuta, ou como você mesmo, de cuidar da remoção das causas, você só fica enxugando gelo. Pergunta. Mas tem alguma relação entre doce e menopausa? Qual tem mais propensão a ter sintoma? Tipo, pita, tenha mais calor, e cava, engordar, e vata, ficar mais ansioso? Meu único sintoma foi engordar, e minha ginecologista garantiu que eu teria calorão. Então, se a pessoa tem, isso vale 100. Mais alfinetada, mais agitação, mais insegurança, mais dor e frio nas extremidades, essa menopausa está com características vatiadas, e a gente precisa tratar a vatice dela, e não a menopausa em si. Ok? A menopausa é um quadro onde o vata está se expressando nesse sentido. Se a pessoa está com muito calor, muita vermelhidão, muita irritação, o marido está sendo quase assassinado três vezes por dia, etc. Essa pessoa está com desequilíbrio de pita, e a gente vai tratar a perturbação do pita enquanto pitice, e não menopausa em si só. É claro que existe o contexto da menopausa, e às vezes a gente vai usar ervas que vão mais para determinado dato, mas entenda que a gente não está tratando só o útero da pessoa, a gente não está tratando só o sistema hormonal da pessoa, a gente está tratando o que está perturbando esse sistema. Se a pessoa está mais engordando, ficando preguiçosa, ficando talvez um pouco depressiva, tendo muitos sintomas de coceira, corrimento grosso, etc. Ela está com desequilíbrio de cafa. E essa perturbação do cafa, essa cafice, a gente vai tratar a cafice dentro de um contexto da menopausa. Ok? Então, o Ayurveda, ele vai sempre olhar para quais são as causas que estão perturbando, que estão através das gunas, que é o negócio que a gente vai ver no módulo 2 adequadamente. Essas gunas estão aumentando o vata, pita e cafa, estão deixando eles perturbados, e isso está gerando doença no corpo. E a gente, através do processo de remoção dessas causas, botando os gunas que sejam antagônicas, a gente vai fazer com que aqueles vata, pita e cafa, via de regra, pelo menos num nível, pacifiquem. Isso ajude a gente a fazer com que a bomba que está alimentando a doença termine. Música 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 A CIDADE NO BRASIL